Não adianta nem ficar tentando meter a cara, porque não compensa Que não compensa, porque Tem uma fila muito grande, de cargueiro pesado E se ultrapassar um, chega na traseira de ouro Vou pegar meu rádio em PX aqui, vamos ver se a galera está conversando no rádio Ultimamente o povo não usa mais rádio, rádio PX Deixa eu ver aqui Se encontra algum tubarão, canaleta É só apertar um pouquinho Deixa eu apertar, o cara já falou Nossa, está ali, foi livre, foi o 30 também Desde quando passou, está fácil, o que vem sendo 3 O menor de manifestar é o 35 Não há 20, não existe Agora ficou mais sorte, mas a Cs A Cs O 480p, a Cs A Cs O 480p, a Cs A Cs E nela, não dá orçada a ver como é que é. 1,5 Miku 2 10-10 Eles acabam conversando ai. Ah Deus!! Tô vendo a plantação de milha aqui, eu vi a reportagem do cara aqui, o fazendeiro, eu acho que, pelo que tava dizendo a reportagem lá, o cabo meteu fogo no, meteu bala no cara lá que foi catar umas espigas de milho lá no Paraná, tava vendo essa reportagem, cura bucha, o cara por causa de fazer um curalzinho, as espigas de milho, tem muitas das vezes plantado na beira da pista aqui, o cabo planta aí, mas o cabo quiser pegar pode, porque tá na área do Demit aí, não tá na área privada, o cara foi e meteu bala no, no cara, situação dessa, vamos ver, aqui tem uma pista que tá liberada, mas muito caminhão, não compensa mesmo, porque, já estamos quase chegando na cidade também, não vai fazer muita diferença, nós estamos aqui dirigindo agora contra o sol, então, a magia fica bem boa, bacana. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Boa... Tchau. 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 Deixa a PRF pegar ele, vai ser só uma multinha de 1.700 contas, só, somente, nada mais. Do meu lado esquerdo é a Luiz Dreyfus, ela é toda fotovoltaica, tudo na energia solar, ela tem um monte de painel solar e ela não depende de energia externa, tudo é produzido É algo suficiente que fala, né? Vários painéis lá, a galera entrando aqui no posto Só Só, antigo posto Só Só, que tá abandonado aqui também, ó, o cara tá com pneu estourado, ó, deu pra ver. Ixi, o cara não tem nem pneu na carreta. O cara tá ali até 100, 100. O cara tá até 100, 100 pneu na carreta. Muita das vezes é excesso de peso. O povo coloca aí excesso de peso na carregueira aí. Não tem pneu usado é que aguenta, amigo, ó. Ainda mais a maioria das vezes pneu ressolado. Aí pronto, o cara tá pedindo pra... Pedindo pra pipocar pneu, amigo. O cara me cumprimentou ali, não sei nem quem é ele. O cara me cumprimentou, não sei nem quem é ele. Não sei se ele cumprimentou eu.